Um levantamento da concessionária de energia do Piauí, a Equatorial Piauí, Douglas, aponta que de janeiro a outubro deste ano de 2023, cerca de 365 gigawatts de energia foram desviados no Piauí através dos populares gatos, essas ligações clandestinas que a gente constantemente está noticiando operações da Equatorial em parceria com as polícias para tentar combatê-las. Para você ter uma ideia, Douglas, essa quantidade de 365 gigawatts de energia seria o suficiente para abastecer a capital teresina por dois meses consecutivos. O Piauí, com essa medida de ligações clandestinas, deixou de arrecadar 80 milhões de reais através de ICMS. A Equatorial Piauí, no seu levantamento, aponta que já foram feitas mais de 100 inspeções nesses meses, janeiro a outubro de 2023, o que resultou no descobrimento, ou no... acabaram descobrindo ali cerca de 30 mil ligações clandestinas. prejuízo para a concessionária, prejuízo para o Estado, no final das contas, Douglas, prejuízo também para o cidadão que paga seu talão ali regularmente todos os meses. Todos os detalhes você acompanha no www.portaldia.com Está aí na tela o endereço do líder de credibilidade na internet.